A PSP desmantelou esta quinta-feira parte de uma rede criminosa que atuava de norte a sul do país. Dedicavam-se ao roubo de vários produtos que depois vendiam num país africano. Foram detidas seis pessoas. A investigação decorre há cinco meses e ainda não está finalizada. Ontem a PSP executou sete mandados de busca domiciliária que culminaram na apreensão de material têxtil, informático, perfumes e calçado e seis detidos. Esta rede criminosa efetuava roubos de norte a sul do país em várias superfícies comerciais. Como modus operandi, atuavam em grupo. Enquanto uns membros distraíam os funcionários, outros realizavam os furtos com recurso a malas forradas com alumínio. Uma técnica que permite que o alarme à saída das lojas não dispar, uma vez que omite o sinal dos alarmes dos produtos. Realizaram cerca de 22 assaltos. Houve situações, pelo menos em seis, que foram interceptadas por seguranças das superfícies comerciais e houve aqui uma situação de ataque, de agressão aos agentes, ou neste caso aos elementos de segurança privada que os interceptavam. E havia um carro no exterior sempre preparado para permitir a fuga. Estamos aqui a falar de situações bem planeadas, bem estruturadas, as pessoas sabem ao que vão, têm um destino, têm um fim e têm um propósito. Por norma, todo este material era, digamos, transportado para um país africano. Havia um elemento que fazia, colocava este material num contentor, ia para esse país africano e lá permanecia durante algum período e vendia. Estas camisolas desportivas nesse país valem muito mais dinheiro do que o que valem cá. No âmbito desta investigação, já tinham sido detidos três indivíduos que na altura acabaram por ficar em liberdade e que fazem novamente parte desta detenção. Todos de nacionalidade africana, com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos e residentes nas zonas de Sintra e Amadora. Os seis homens estão acusados dos crimes de furto e roubo e foram hoje presentes ao primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação.